Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no youtube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela, mais de 100 mil reais desde a criação desse canal onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados, e para ver essa apresentação clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. O negócio tem que ser sério, próximo. Próximo, quem que é? Thaís? Thaís. Thaís! Atende nós! Você está aí, Thaís? Oi minha gente, boa noite! Boa noite! Boa noite! Prazer em conhecer vocês, sou de Maceió. Márcia, Deus abençoe você e seu trabalho. Igualmente. É muito incrível você ajudar todo mundo. Minha pergunta hoje é sobre trabalho. Eu estou com meu nome completo, data do nascimento, hora tudo. Fala, fala tudo. Fala. Thaís, P-A-I-S, Helena com H, Oliveira Carvalho Costa. Ai, que sotaque gostoso. Sobre Maceió, terra do carisma. Eu quero ir pra aí. Vem assim, bora mulher, cheia de praia. Eu só não fui porque eu estou grávida, porque eu queria ir mesmo no resort, que eu quero ir lá. A gente quase foi. Júlia? Aí, fala depois. Eu acho o máximo. Eu preciso ir também. Nossa, resort maravilhoso. Vem tomar um cafezinho comigo. Fechou. Vai. Dato de nascimento. Dato de nascimento, 7 do 7 de 97, às 7 e 50 da manhã. Eu amo números iguais. O que você quer saber então? Primeiro de tudo sobre trabalho. Eu trabalho como assistente virtual para a empresa de fora do Brasil. Home Office. Assistente virtual de uma empresa de fora do Brasil. Assistente virtual para a empresa de Londres. Tá. E aí, como eu consegui esse trabalho, muitas pessoas iam me perguntar como é que funciona, como é isso de home office e tal. E aí, eu criei um Instagram para poder ajudar essas pessoas a encontrar oportunidades de trabalho como a que eu trabalho. Trabalhar em casa, trabalho fixo, tudo certinho. Só que esse Instagram cresceu, assim, absurdamente em três meses. E eu estou um pouco incerta sobre se eu continuo ajudando essas pessoas, né? Se eu continuo fazendo meu trabalho na internet. Ou se eu sigo construindo minha carreira. Não dá para fazer os dois? Até dá. Só que chega uma hora que a gente acaba tendo que optar, né? Abdicar de algumas coisas, principalmente com relação a tempo. Tá. Bom, você tem dois Santos que eu gosto. Você tem a Nossa Senhora Aparecida também. 777 significa que você tem mediunidade ao último grau. Cuide disso. Estou te esperando no curso de rei, que você é totalmente mediúnica. Você tem missão na Terra. 777 é missão espiritual. Depois de frente, você tem a Santa Bárbara. Então, a Santa Bárbara é a dona dos ventos. Ela quer te levar para fora. Ela quer que você trabalhe para fora. Então, eu acho que é assim. Eu acho não. Eu tenho certeza. Que a tua carreira é importante. E que você tem mais um ano. Vamos por um ano e meio. Firme. De madrugada. Trabalhando nesse setor que eu sei que você está querendo. A partir de um ano e meio vai ficar tão grande que a carreira vai embora. Aí é uma outra carreira dentro da internet. É um outro segmento que eu acho perfeito. Mas, por enquanto, você fica nos dois. Maravilha. Uma outra pergunta super rápida. Eu queria saber como é que está a minha roda da fortuna. Porque eu vivo sonhando com dinheiro, com loteria, com dinheiro caindo na conta. Mas eu não sei se isso é muito trabalho ou se é sorte. Você vai ganhar muito dinheiro com esse internet aí. Mas você não tem a roda da fortuna. Todo mundo tem a roda da fortuna na astrologia. Mas você não tem na numerologia. Então, você não veio para ganhar na lota. Então, minha filha, é dinheiro, é dinheiro, é gente. O que acontece com você? Você tem um negócio na vida. Você atrai as pessoas. Você tem uma guine... Olha a cara dela. E ela tem uma coisa. Ela tem uma coisa que eu acho importante. Que também é um santo que eu adoro, que é São Lázaro. As pessoas... Você mostra credibilidade. Você tem cara de criança que dá credibilidade. Então, olha a aura dela. Então, você vai ganhar muito dinheiro, minha filha. Mas já trabalhando. Quantos anos você tem? 25. Aos 36, você vai estar muito rica. Eu já vou estar morta, provavelmente. Ai, que horror. A gente conversa a distância. Sem problema. 81, cara. Se eu não estiver morta, eu te vejo. Se eu estiver morta, eu te vejo de lá. E assim vai. Com certeza. Você vai ser dona de uma grande empresa. Amei, senhor. É normal, né? Presta atenção no que eu estou falando. Amei. Que os anjos falem pela sua boca. É. Você tem irmãos? Como é que é a tua vida? Tenho três irmãos. Uma mora fora já. Outra é minha vizinha. E eu tenho um único irmão homem. E os três você adora? Sim, muito. Estou assistindo, inclusive. O homem precisa de ajuda. Fica perto dele. Meu irmão, né? Ele já é super apegado a mim. E a gente se dá muito bem. É. Mas ele precisa de ajuda. Fica perto. Diretriz. Sabe como é que é? É o teu recado. É o meu recado. Tá. Só para não tomar muito tempo de vocês. Não, pode falar. Você falou sobre mediunidade. Eu trabalho já isso já tem um tempo. Só que tem dez anos que é uma coisa muito forte dentro de mim. de que eu vou adotar uma criança depois de ter os meus filhos biológicos. Uhum. Eu sei que não vai ser agora, mas eu só queria entender. O 777 me mostra que você... Depois... Quando o segundo filho... São dois. O segundo filho tiver dois anos e meio, vai vir provavelmente uma menininha para adotar que já foi tua filha. Então, tá tudo resolvido. Nossa. Exatamente isso. Exatamente. E eu encontrei um marido que... É... Ele nunca cogitou a possibilidade. E hoje, ele fala muito sobre isso. A partir do momento que a gente estava namorando, fazia tipo dois, três meses de namoro. Eu falei para ele que queria e ele começou a chorar na hora. Que linda. É uma menininha já foi... Você sabe já, precisa falar? Sim, sim, sim. Então... As meninas não estão acostumadas comigo, entendeu? Eu estou emocionada, gente. Eu fiquei arrepiada no joelho. E você já sabe que você vai ter dois filhos? Eu sempre senti isso. Inclusive, eu senti que o primeiro é menino, que ele já está, inclusive, me acompanhando de alguma forma, prestes a chegar. Mas o segundo eu não sei direito. Eu só tinha certeza de que, se fosse para via adoção, seria depois dos filhos biológicos. E a gente sempre comenta de ter três filhas. Então, vai ter mesmo. Você vai olhar para ela e você vai saber que ela já foi tua filha. Vai ser uma loucura. Eu imagino. Eu choro sempre que eu penso nisso, mas é bom ter essa confirmação. Siga seu caminho. Obrigada, minha gente. Deus abençoe vocês. Você também. O trabalho de vocês é incrível, empoderando muitas mulheres. E que o sucesso de vocês seja longo e imenso, viu? Amém. Maravilhoso. Ah, só para divulgar aqui meu Instagram, para não perder a oportunidade. Sim, verdade. ThaísCosta.Vagas. Para as pessoas conseguirem o emprego home office também. ThaísCosta.Vagas. 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 É Thaís sem H, né? Isso. T-A-I-S. Normalzinho. Achei já. ThaísCosta.Vagas. ThaísCosta.Vagas, gente. Obrigada. Sucesso, viu? E para outras pessoas também. Obrigada. Um beijo. ThaísCosta.Vagas. E vai contando para a gente. Depois você manda direct, que eu quero saber tudo, viu? Tá. Conta sim. Quando você engravidar, você manda foto. Quando você adotar, você manda foto. Tudo você manda foto. Manda, manda. Depois eu quero estar aí, conversando com vocês. Sim. Fechado. Fechado. Tchau. Beijo. Muito obrigada. Obrigada.